que registram as presenças nos postos de habilitação. A presença nos temas do parágrafo do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá por aprovada, solicita sim, sua assinatura. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da pauta. Bom dia, queremos com prazer registrar a presença dos ilustres deputados, deputado doutor Elírio, deputado Grilo, delegado Grilo, muito obrigado pela honrosa presença entre nós. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os seguintes relatores. Caberá à deputada Ana Paula Siqueira os projetos 4.374, 4.365, 4.376, 4.399, 4.704, 4.752, 4.777, 4.797. Ao deputado Bruno Enger, responsabilidade dos projetos 4.322, 4.325, 4.370, 4.372, 4.754, 4.780. A proposta emenda à Constituição nº 28, 2019, no primeiro turno, projetos 4.319, 2017 e 628, 2019, em turno único. A deputada Cirise Laviola, responsabilidade dos projetos 3.989, 4.377, 4.379, 4.362, 4.774, 4.778, 4.790, no primeiro turno, 4.397, 6.33, em turno único. Ao deputado Charles Santos, a relatoria dos projetos 4.377, 4.756, 613, no primeiro turno, 4.271, 4.297, 4.326, 4.349, 4.413, em turno único. Ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, a relatoria dos projetos 4.792, 664, 665, no primeiro turno, 4.327, 4.788, 626, 629, em turno único. Ao deputado Guilherme da Cunha, os projetos que tem como relator, 4.379, 4.380, 4.768, 4.793, 614, 630, 632, no primeiro turno, 4.417, em turno único. Ao deputado Zé Reis, a relatoria dos projetos de lei e números 4.360, 4.767, 4.769, 627, no primeiro turno, 5.105, 4.352, 4.785. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Celinho Centrocel, presidente da Comissão do Trabalho e da Providência de Assistência Social, em que solicita seja apreciado por urgência, nesta comissão, o projeto de lei 4.697. Temos aqui o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que solicita a retirada de pauta do projeto 492-2019. E também da deputada Celise Laviola, que requer que seja retirada de pauta. O projeto 173-2019. Em votação, os requerimentos. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar. O projeto 492 é de minha relatoria. Ele já foi retirado de pauta na semana passada. O relatório está pronto. Essa é uma comissão que não debate mérito, debate constitucionalidade. Eu não vejo por que retirar de pauta esse projeto, se não atrasar os trabalhos da comissão. Eu gostaria de pedir aos colegas que esse requerimento seja rejeitado, que nós possamos manter na pauta o projeto 492. Perfeitamente. Vamos colocar, então, primeiramente, o projeto da deputada Ana Paula Siqueira, que requer de retirada de pauta o projeto 492. Seu presidente. 492. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. É um projeto que, na verdade, ele tem uma origem inconstitucional é quando foi votado. Porque isso é um projeto que trata de uma medida processual penal, cuja origem, a fonte de produção é o Congresso Nacional. Não pode ser nem na Assembleia. Mas foi votado aqui, foi colocado. E hoje se discute nada em mérito aqui. A comissão está discutindo a constitucionalidade, a legalidade ou não do projeto. O parecer já foi proferido pelo deputado Bruno Enger. Já foi... O parecer não, perdão. Não, não foi proferido. Já está pronto. Pronto. Ainda não foi proferido. Na semana passada, houve um pedido de retirada de pauta. Na verdade, eu vejo essas medidas como protelatórias. E aí a gente fica aqui, não chove, não mole. Então, eu não vejo... Eu não posso... A minha manifestação é só de que... Nós não estamos tratando de um projeto de cunho inconstitucional. O projeto é constitucional, tem que seguir. E eu acho que quanto mais a Assembleia for à frente, depois vai discutir o mérito nas outras comissões temáticas, que hoje é só discute-se a constitucionalidade. É isso, presidente. Perfeitamente. Então, vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, que estiveram de acordo com a retirada do projeto proposto pela deputada Ana Paula de Siqueira, Levantem-se. Estão de acordo. Perdão. Estão de acordo e permaneçam sentados. Perdão. Estão de acordo e permaneçam sentados. Vamos repetir a votação. Não, mas não tem essa idade. Vamos repetir a votação. Então, os deputados que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. rejeitado o requerimento. Agora vai lendo aí. Não, agora já botou. Já botou. Estou certinho. Cadê o projeto? Não, já botou. Já deu o parecer, né, Bruno? Já leu, né? Não, vai ler ainda. Não, meu querido. Você me chama na hora. Pode deixar. Fica com você para ler. Vamos colocar em votação o requerimento da deputada Celise Laviola pedindo retirada de pauta do projeto 173. Senhoras e deputados, senhores e deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Retirada de pauta. Vamos iniciar a pauta. Proposta e emenda à Constituição nº 22. Acrescenta o parágrafo 3º do artigo 13 da Constituição do Estado. Autores, deputados, sargento Rodrigues e outros. Relator Dalmo Ribeiro Silva. Estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte. A proposição em exame vista introduzir novo parágrafo do artigo 13 da Constituição mineira especificando dados que a administração pública deve publicar periodicamente em decorrência do princípio da publicidade. É importante registrar que o tema já foi objeto de discussão em outra legislatura, PEC 2311, tendo aquela oportunidade recebido parecer pela sua aprovação. A Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Vale dizer a rigor, não é papel de norma constitucional descer a minúcias da organização e do funcionamento da administração pública sob pena de indesejável engessamento desse de aprofundamento de tensão entre direito e realidade que historicamente desafia a autoridade da Constituição. observamos nesse aspecto que, simmetricamente, a disposta do capítulo do artigo 37 da Constituição da República, o capítulo do artigo 13 da Constituição mineira, já estabelece que a atividade de administração pública dos poderes do Estado sujeita a princípio de publicidade. É a Constituição estadual, ainda vai além no que toca a exigência da transparência da administração pública. Em suma, a publicidade ou transparência, com o princípio fundamental de organização de funcionamento do Estado no Brasil e em Minas Gerais, já se encontra prescrita pelos referidos dispositivos constitucionais. Cumprem, então, as normas infraconstitucionais referentes à administração pública estabelecerem ou simplesmente exigirem as respectivas específicas exigências decorrentes dos princípios constitucionais de publicidade administrativas. Verificamos nesse diapasão que a vasta legislação estadual e federal disciplinando a matéria, especialmente Lei Complementar Federal 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Complementar Federal 131 de 2009, que alterou esta, que promoveram avanços e que se referem à concretização do princípio da transparência na administração pública brasileira quando estabelecerem. Entre outros diplomas normativos que tratam da exigência específica de publicidade em relação a determinados atos da matéria, verificamos à vista do conteúdo da proposta sob exame que a Lei 869 de 52, que dispõe sob o Estatuto de Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, a Lei Federal 8666 de 93, conhecida como Lei Geral das Licitações, a Lei 13.496 de 2000, que dispõe sobre a implantação do Projeto de Serviço Integrado de Administração Financeira, Ciaf Cidadão, a Lei 13.768 de 2000, que dispõe sobre a propaganda e publicidade promovidos por órgãos públicos ou entidades sob controle direto ou indireto, a Lei Federal 12.232 de 2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação, contratação pela administração pública de serviços de publicidades prestadas por intermédio de agências de propaganda e da outras providências, a Lei 19.429 de 2011, que dispõe sobre a publicidade, a publicação de matérias de interesses de poderes do Estado em órgão oficial, a Lei Complementar 120 de 2011, que acrescentou o artigo 114-A, a Lei Complementar 1.102 de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências, com conteúdo bastante similar à proposição hora examinada. Finalmente, cumpro ressaltar a edição da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, a qual regula o acesso à informação previsto no inciso 53 do artigo 5º, do inciso 2º, do parágrafo 3º, do artigo 37, e no parágrafo 2º, do artigo 216 da Constituição Federal. Constata-se, pois, que o conteúdo da proposição sob exame já se encontra em larga medida contemplada pela legislação em vigor. A divulgação discriminada no diário oficial e na internet da despesa mensal com o pessoal, ativo e inativo dos órgãos e entidades da administração pública e estadual, está prescrita pelo parágrafo 3º do artigo 73 da Constituição Mineira. Apresentamos, então, ao final desse parecer, substitutivo à proposição examinada, no qual alteramos o dispositivo da Constituição, no qual se refere à pirocidade da publicação do demonstrativo da despesa mensal realizada com o pessoal. Assim sendo, apresentamos o substitutivo número 1. Artigo 1º, o parágrafo 3º do artigo 72 da Constituição do Estado passa a vigorar. Os poderes do Estado, seus órgãos e entidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, divulgarão em órgão oficial da imprensa, do Estado, por meio eletrônico, acesso público até o vigésimo dia de cada mês, demonstrativo detalhado da despesa realizada no mês anterior, com remuneração, subsídio, verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal e de outra natureza, e de seus servidores, empregados públicos, agentes públicos, ativos e inativos, discriminada por unidade orçamentária e por cargo e emprego de função respectivo e número de ocupantes ou membros. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Por essa razão, estamos dando a juridicidade e legalidade e constitucionalidade do projeto, apresentando, como fizemos, o substitutivo em anexo. Este é o nosso parecer, vamos colocar em discussão o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados, encerra-se a discussão. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos agora ao projeto de lei 4.609, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Obriga os estabelecimentos públicos e privados do Estado a inserir o portador de transtorno autista no hall, elencado como atendimento prioritário. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ao deputado Guilherme da Cunha, sendo relatora, deputada Celise Laviola. Continua em discussão o parecer. Pela ordem, presidente. Perfeitamente. Pela ordem, vossa senhora. Eu gostaria de retirar o parecer que foi lido, para eu acatar a sugestão e devidamente colocar o deputado Guilherme e apresentar meu novo parecer. Perfeitamente. Com a palavra, vossa senhora. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.609, barra 2017. De autoria do deputado Cristiano da Silveira, a proposição em epígrafe obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a inserir o portador de transtorno autista no hall, elencado como atendimento prioritário, bem como a colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. A proposição em análise obriga a inserção do símbolo mundial da conscientização sobre as pessoas com transtorno do espectro do autismo nas placas de atendimento prioritário de estabelecimentos públicos e privados, incluindo supermercados, bancos, farmácias, bares, lojas em geral e similares. Institui o atendimento prioritário das pessoas com transtorno do espectro do autismo nesses estabelecimentos. A pessoa com transtorno do espectro do autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, de acordo com a Lei Federal nº 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E, por essa razão, o atendimento prioritário e a inserção do símbolo nas placas de atendimentos prioritários em relação a essas pessoas são direitos que devem ser resguardados, assim como os estabelecidos expressamente nas normas vigentes destinadas à defesa da pessoa com deficiência. Destaca-se que, apenas para aprimoramento, apresentamos a proposta de emenda nº 1, ao final do parecer, a fim de instituir por lei estadual a penalidade decorrente da inobservância do disposto na proposição. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.609, de 2017, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1. O parágrafo 2º do artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator à multa diária no valor de 2.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, aplicada na forma do regulamento, respeitado devido o processo administrativo. Esse é o nosso parecido. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto 762 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, proceder à devolução integral em espécie do troco do consumidor e da outras providências. Relatora, deputada Silísio Laviola, a quem passamos a palavra. Vou apresentar o parecer. Projeto de lei em análise de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais procederem à devolução integral e em espécie do troco ao consumidor e da outras providências. Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já havia sido submetida ao crivo desta Comissão de Constituição e Justiça, quando da tramitação do projeto de lei nº 488, de 2015, na legislatura anterior. Por não haver qualquer alteração no ordenamento jurídico que justifique analisá-la sob um prisma diferente, mantivemos o entendimento anteriormente adotado. O projeto de lei em estudo prevê a obrigatoriedade na venda de bens ou serviços no Estado da devolução integral do troco em espécie ao consumidor. Nos termos do artigo 2º, na falta de cédulas ou moedas para a elaboração do troco, o fornecedor do produto ou servidor deverá arredondar o valor em benefício do consumidor. Em seu artigo 3º, vedou-se a substituição do troco em dinheiro por outros produtos não consentidos, prévia e expressamente pelo consumidor. No artigo 4º, previu a fixação de placas informativas divulgando o conteúdo da norma. Ocorre que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 32, estabeleceu que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. No artigo 24, inciso 8º, determinou a competência concorrente dos Estados para legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor, de maneira que a União compete à edição de normas gerais e aos Estados a sua suplementação com a finalidade de atender às suas peculiaridades. Desta forma, o princípio não haveria vedação para que o Estado, no uso de sua competência concorrente e observando os limites da norma geral, estabelecesse uma proibição ou assegurasse um direito do consumidor, como por exemplo no caso em análise em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal, que autoriza os Estados, no caso de inexistência da lei federal, legislar para atender às suas peculiaridades. No caso de aprovação da norma federal, a norma geral apenas suspende a eficácia da lei estadual no que for contrária, conforme o parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal. A norma pretendida explicita os direitos básicos do consumidor e reforça a vedação de práticas abusivas por fornecedores, que visem transferir o ônus ou eventual falta de troco aos consumidores. É importante destacar, porém, que o uso crescente de meios eletrônicos, como cartões de crédito e débito, entre outros, reduz progressivamente a utilização de numerário para acerto de pagamentos, reduzindo a distorção que o projeto visa solucionar. Por fim, apresentamos, ao final do parecer, substitutivo, com o fito de aprimorar a redação da proposição em estudo. Substitutivo número 1, obriga os fornecedores de produtos e de serviços localizados no Estado de Minas Gerais a devolverem o troco em espécie integralmente nos casos de pagamentos efetuados em moeda corrente. Artigo 1º. Na falta de cédulas ou de moedas para efetuar o troco, o fornecedor ficou obrigado a reduzir o valor dos bens ou serviços em benefício do consumidor. Artigo 2º. Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos sem o consentimento prévio do consumidor. Artigo 3º. Os fornecedores de produtos e de serviços afixarão, no local visível próximo ao caixa, placa com o conteúdo dos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. O descumprimento desta lei acarretará a imposição de sanções administrativas prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Parágrafo único. Artigo 5º. Os valores decorrentes da imposição das sanções de que trata o caput deste artigo deverão ser destinados ao Fundo de Defesa do Consumidor, observadas as disposições da legislação específica. Essa lei entregou na data de sua publicação. Esse é o meu parecer. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Sr. Presidente. Perfeitamente com a palavra, V. Exª. Apenas uma sugestão. Como a lei determina a obrigatoriedade de fixação de um aviso em todos os caixas sobre as normas contidas na lei, me parece que a entrada em vigor imediata pode submeter os fornecedores de produtos e serviços do Estado de Minas Gerais a um risco de, eventualmente, sofrerem sanções administrativas porque ainda não tiveram tempo de se adaptar à norma. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse gerar aqui uma entrada em vigor de ferida no tempo. Uma vacácio lége, sugira aí um prazo de seis meses, alguma coisa que permita aos fornecedores de produtos e serviços terem tempo de tomar conhecimento da norma, e aí a gente pode sugerir, mas como sugestão mesmo. Eu executivo uma campanha informativa junto à CDL, Associação Comercial, para que eles tenham tempo de se adaptar à norma e não possam ser surpreendidos na data seguinte por uma fiscalização que constate que eles estão sem a placa indicativa. Então, se a gente pudesse diferir no tempo a entrada em vigor da norma para dar tempo aos comerciantes do Estado, eu acho que seria uma atitude razoável e proporcional na aplicação da norma. Perfeitamente, eu consulto a relatora em decorrência da disposição feita pelo deputado Guilherme se está de acordo acrescentar no parecer de vossa excelência ou recepcionará através de uma emenda. Aí fica a critério de vossa excelência. Tendo em vista a coerência da apresentação, da sugestão, eu vou acatá-la no meu parecer. Como já faz parte do substitutivo, seria o texto da lei, Guilherme, eu vou precisar que você apresente a emenda, então nós vamos acatá-la. Despendendo por cinco minutos. Hoje eu vou narrar o gol do cruzeiro para ele hoje. Com a palavra a deputada Silísio Laviola, para a leitura da emenda proposta pelo deputado Guilherme. Desse é o artigo quinto do substitutivo número um, a seguinte redação. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Esta é a emenda apresentada e eu, como relatora, manifesto favorável à emenda. Perfeitamente. Vamos colocar em discussão o parecer, bem como a emenda, ora apresentada. Em votação o parecer. Em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação emenda apresentada. Senhoras e deputadas e deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Em votação o parecer. Agora, aprovado. Em votação a emenda apresentada. Senhoras e deputadas e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado a emenda. Indago, relatora, deputada Celia, está de acordo com as alterações aprovadas por esta comissão. De acordo. Com a palavra, deputada Celia, para proceder à leitura da nova redação do parecido. Substitutivo número 1. Obriga os fornecedores de produtos e de serviços localizados no Estado de Minas Gerais a devolverem o troco em espécie integralmente nos casos de pagamentos efetuados em moeda corrente. Artigo 1º. Na falta de cédulas ou de moedas para efetuar o troco, o fornecedor fica obrigado a reduzir o valor dos bens ou serviços em benefício do consumidor. Artigo 2º. Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos sem o consentimento prévio do consumidor. Artigo 3º. Os fornecedores de produtos e de serviços afixarão no local visível próximo ao caixa, placa com o conteúdo dos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. O descumprimento desta lei é carretar a imposição de sanções administrativas prevista na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição das sanções de que trata o capo deste artigo deverão ser destinados ao Fundo de Defesa do Consumidor, observadas as disposições da legislação específica. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Indago, as deputadas e deputadas estão de acordo com a nova redação proposta pela relatora. Assim sendo, está aprovado o novo parecer. Vamos chamar o projeto 1.501, do deputado Leal Portela, que dispõe sobre a instalação de avisos sonoros em semáforos nas vias públicas do Estado. Relator deputado Guilherme da Cunha. Consulto, V. Exª, estabilitado e emitiu o parecer. E sou, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. A proposição de lei em tela, de autoria do deputado Leal Portela, dispõe sobre a instalação de avisos sonoros em semáforos nas vias públicas do Estado. O projeto de lei em epígrafe tem por escopo obrigar o Estado a instalar sinais sonoros de aviso aos pedestres nas vias públicas para facilitar a travessia de pessoas com deficiência visual. Preliminarmente, cabe esclarecer que a União Federal, por meio da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, já estabeleceu normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, entre elas exatamente a que assegura a instalação de sinais sonoros de aviso aos pedestres. Em seu artigo 9º, a referida Lei Federal já estabelece expressamente que os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via se determinarem. Com efeito, qualquer pretensão de ampliação da exigência legal já existente de instalação de sinais sonoros deve observança aos requisitos exigidos pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que implicará aumento de despesa para o Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que versa sobre a despesa pública, prevê que a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa deverá ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois anos subsequentes, e declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, registre-se que a proposição de objeto idêntico ao do projeto de lei em exame já tramitou nessa casa legislativa na legislatura anterior, qual seja o projeto de lei nº 555, de 2015, que pretendia exatamente dispor sobre a instalação de sinais sonoros nos semáforos de todas as vias públicas de Minas Gerais para facilitar a travessia de pessoas com deficiência. A citada proposição foi arquivada após aparecer dessa Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Assim, à luz dos fundamentos apresentados, concluímos novamente pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 1501, de 2015. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer, encerra essa discussão. Os deputados e deputadas de acordo permaneçam como se encontram a aprovar. Vamos chamar o projeto 3.318 da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a instituir a cardeneta da mulher e da outras providências. Relatora, deputada Celise Laviola, a quem consultamos está habilitada emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a instituir a cardeneta da mulher e da outras providências. O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher de adoção obrigatória em todo o sistema de saúde vinculado ao Estado, com o objetivo de servir de instrumento de controle e acompanhamento pessoal dos exames de prevenção ao câncer e a doenças sexualmente transmissíveis de planejamento familiar e de outras a serem criadas pelo poder público. Como se vê, o projeto traz medidas importantes para a saúde e tratamento digno da mulher, estando a matéria inserida no rol de competências legiferantes do Estado, como veremos a seguir. A Constituição da República dispõe do seu artigo 24, inciso 12, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Já o artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Por fim, impede ressaltar que a Ordem Constitucional, instaurada em 1988, valorizou sobremaneiro o acesso à informação, estando previsto na Carta Magna o direito de todo cidadão receber informações dos órgãos públicos, seja de seu interesse particular, seja do interesse coletivo ou geral, nos termos do artigo 5º, inciso 33. Deste modo, entendemos que a medida pretendida no projeto, além de meritória, está em consonância com a Constituição da República, devendo prosperar nesta Casa Legislativa. Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.318, 2016. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Perfeitamente com a palavra, V. Exª, como relatora. Eu gostaria de esclarecer que, pela natureza do projeto, este é um projeto autorizativo. Então, só se encampado pelo governo estadual é que vai acontecer a obrigatoriedade. Só a título de esclarecimento. Perfeitamente. Continua em discussão. Encerra-se a discussão agora em votação. Deputados e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado ou parecer. Chamamos agora o projeto 3.412, de autoria do deputado Noraldino Júnior Fred Costa, que dispõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos, de estimação em hospitais privados, públicos, contratados e conveniados. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulto, V. Exª, estabilitar a emitir o parecer. Sr. Presidente, a matéria é muito relevante e, por uma experiência pessoal, eu já observei como o contato com animais de estimação tem um impacto muito positivo no ânimo e talvez isso impacte também na recuperação da saúde de pessoas enfermas. Mas me preocupa bastante alguns aspectos sanitários e de saúde no projeto, que eu gostaria de ter mais informações para poder decidir. Especialmente se é possível a gente garantir não apenas a segurança saúde do paciente que vai receber a visita do animal, porque aí o projeto já prevê que o médico deverá atestar a segurança saúde dele, mas também dos demais pacientes do estabelecimento hospitalar que receberá a visita do animal. E, de outro lado, também, se a gente tem como garantir a saúde do próprio animal frequentando esse tipo de ambiente de instalação. Essa é a razão, Sr. Presidente, que eu estou apresentando alguns requerimentos que eu gostaria de proceder à leitura e solicitar a essa comissão que aprovasse para que a gente desse os revidos encaminhamentos. Serão três. O primeiro deles, dirigido à Secretaria de Estado da Saúde. O deputado que essa subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3.412, de 2016, de autoria dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, que tem como finalidade dispor sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados no SUS, no Estado de Minas Gerais e da outras providências, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde para que informe esta Casa sobre a viabilidade de serem estabelecidas diretrizes para os hospitais privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados do SUS, a fim de que seja permitida a visitação de animais domésticos e estimação aos pacientes. Esse seria o primeiro requerimento, Sr. Presidente. O segundo deles, e aí já pulo para a parte da redação que dá o direto encaminhamento, é que seja a proposição encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais para que informe esta Casa sobre a viabilidade da entrada de animais domésticos e de estimação de pacientes em hospitais privados ou públicos, manifestando-se sobre a garantia da saúde dos pacientes desses hospitais e discriminando quais seriam os profissionais de saúde habilitados para testar a segurança dessa visitação. E o terceiro requerimento, que seja a proposição encaminhada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais para que informe esta Casa sobre a viabilidade da visitação de animais domésticos e de estimação de pacientes em hospitais privados ou públicos, manifestando-se sobre a garantia da saúde dos animais. São esses três requerimentos, Sr. Presidente, que submeto à apreciação da comissão. Perfeitamente. Vamos colocar em votação os requerimentos. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto do deputado Léo Portela, 3.570. que proíbe o uso de gases inflamáveis para o preenchimento de balões destinado ao uso recreativo ou decorativo no Estado. Relatora e deputada Ana Paula Siqueira. Consultamos se, V. Exª, está habilitada e emitiu o parecer. Sim. Com a palavra, V. Exª. O artigo 1º da proposta proíbe os estabelecimentos comerciais de Estado de comercializar balões infláveis preenchidos com gás diferente de gás hélio. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, gás hélio é um gás incolor, mais leve que o ar. Íspido, inodoro, inerte à temperatura ambiente. É um gás nobre e o primeiro elemento do grupo 18 da tabela periódica. O artigo 2º do projeto, por sua vez, prescreve as sanções do descumprimento da lei, as quais serão aplicadas pelo procedimento administrativo no qual seja assegurada a ampla defesa. Nos termos da justificação do autor, a proposição visa prevenir acidentes relacionados ao uso inapropriado de substâncias químicas para o preenchimento de balões destinadas ao uso decorativo ou recreativo, que são geralmente voltadas ao público infantil. Citando matéria jornalística, o autor ressalta ainda que uma criança de 4 anos sofreu queimaduras de 2º e 3º grau, enquanto brincava com um balão preenchido com gás inflamável. Adverte também que o balão, ao se incendiar, sequer tem contato com fogo ou faísca, evidenciando a imediata necessidade de proibição expressa do uso de substâncias diversas do gás aéreo, que não é inflamável. Neste ponto, cabe-nos salientar que a análise dessa comissão restringe os aspectos de judicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. E, sob este prisma, não vislumbramos, óbvio-se, a sua tramitação. Do ponto de vista formal, a matéria não está arrolada entre aquelas que o artigo 66 da Constituição Mineira defere privativamente à mesa da Assembleia, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao governador do Estado, ao procurador-geral de Justiça, ou ao presidente do Tribunal de Contas, competência privativa para iniciar o respectivo processo legislativo. Em relação à competência para legislar sobre o tema, entendemos que o Estado está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24 da Carta da República, segundo o qual compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao consumidor, inciso 7º, e proteção de defesa da saúde, 12. No campo da legislação concorrente, compete à União estabelecer normas gerais e aos Estados suplementar a legislação federal naquilo que lhe for peculiar. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Na linha de pensamento, é possível argumentar que o projeto densifica o disposto no artigo 6º do inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal nº 8.078, de 1990, o qual prescreve que a proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos é um direito básico do consumidor. O deputado Guilherme Cunha apresentou duas sugestões de emenda com o objetivo de deixar o artigo 1º do projeto em termos mais genéricos, pois, segundo o deputado, a restrição ao gás hélio não se justifica, uma vez que existem outros gases não inflamáveis que podem igualmente ser utilizados. Embora nos pareça razoável proibir o uso de gases inflamáveis para esse tipo de balão, a análise desse aspecto da proposta refoja ao campo de atribuições regimentais dessa comissão. Cabe-nos, porém, um alerta. A designação, em caráter de exclusividade, do gás hélio como único permitido para o preenchimento desses balões pode se revelar danosa ao consumidor e ofensiva às regras da livre iniciativa. Esculpida no artigo 170 da Constituição da República, uma vez que pode ser interpretada como uma reserva de mercado. A existência de outros gases aptos e seguros para esse tipo de atividade, bem como os outros aspectos relacionados à convivência e à oportunidade da medida, serão devidamente analisadas pela pertinência da comissão de mérito. A terceira sugestão de emenda apresentada pelo deputado diz respeito à incidência da pena de multa. Segundo argumentada o parlamentar, a penalidade de descumprimento da lei poderia estar mais clara. De fato, a redação do inciso segundo do artigo segundo do projeto não deixa claro que a multa deve ser aplicada por balão preenchido com gás inflamável. Para corrigir essa imperfeição, apresentamos ao final a emenda de número 1. Por fim, não cabe ao Legislativo autorizar ou obrigar o Poder Executivo a exercer a atribuição já inserida no seu rol de competências constitucionais, razão pela qual sugerimos ao final a emenda número 2, a fim de suprimir o artigo 3º da proposta. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 3.570, barra 2016, com as emendas número 1 e 2 a seguir apresentadas. Emenda 1. Desse ao inciso segundo do artigo segundo a seguinte redação. Artigo segundo, inciso segundo. Em caso de reincidência, multa 20 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais por balão inflável preenchido com gás inflamável. Emenda 2. Suprima-se o artigo 3º do projeto. Perfeitamente. Queremos agradecer a vossa excelência. Vamos colocar em discussão. Antes, porém, a presidência informa, a proposta de emenda número 3 já está contemplada no parecer e não será apreciada. Sob a mesa, duas propostas de emenda. Solicito à deputada Ana Paula Siqueira, relatora, que proceda à leitura de cada uma delas e imita sua opinião sobre as propostas de emenda apresentadas pelo deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira, relatora. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 3.570, de 2016. Deste a seguinte redação ao artigo 1º, artigo 1º, ficam os estabelecimentos comerciais do Estado de Minas Gerais proibidos a comercializar balões infláveis preenchidos com gás inflamáveis. Emenda número 2. Suprime-se o parágrafo único do artigo 1º. Eu, enquanto relatora, me manifesto contrário às propostas de emendas 1 e 2. Assim sendo, muito obrigado. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do regimento interno, a discussão da proposição será feita em seu todo, inclusive emendas. Continua em discussão. Senhor presidente. Perfeitamente. Apenas para argumentar e elucidar a razão de ser das emendas apresentadas e, por hora, com parecer contrário da relatora, as emendas número 1 e 2, a lei está limitando a apenas um tipo de gás a possibilidade de preenchimento dos balões infláveis em Minas Gerais. E o objetivo da norma, que seria impedir que esses balões fossem preenchidos com gases inflamáveis, ele pode ser atingido de outras maneiras que não apenas com gás aéreo. Ou seja, a gente tem, como exemplos, neônio, criptônio, nitrogênio, todos são gases não inflamáveis, são gases inertes, tais quais o gás aéreo. Na medida em que a proposição legislativa limita unicamente ao gás aéreo, faz uma restrição de liberdade econômica, de liberdade de empreender, de livre iniciativa, que viola a Constituição. Ou seja, à medida em que se impõe que apenas o gás aéreo seja utilizado, sendo que ele não é o único gás inerte, ele não é o único gás que atinge a finalidade de não expor nossas crianças a gases inflamáveis dentro de balões, ocorre uma restrição desproporcional à livre iniciativa, privilegiando um fornecedor específico, tratando de maneira desigual aqueles que são iguais. Ou seja, todos os fornecedores de gases inertes deveriam ser tratados de forma igual, mas apenas um deles é beneficiado com o projeto. Então, me parece que há aqui uma violação. O artigo 5º da Constituição, que determina o tratamento igualitário de todos perante a lei, e também o artigo 170, que determina o princípio da livre iniciativa. E essas são matérias constitucionais, são matérias que, eu acredito, poderiam ser apreciadas nessa comissão. Razão pela qual eu solicito aos colegas a apreciação e a aprovação das emendas número 1 e 2. A emenda número 1 é a que estabelece que fica proibido o preenchimento com gases inflamáveis, dando liberdade a quaisquer gases inertes serem utilizados. E a emenda número 2 apenas suprime o parágrafo que descreve qual que é o gás aéreo. Se a gente for tratar como qualquer gás não inflamável, qualquer gás inerte é permitido, não faz sentido a gente ter na norma uma descrição do que seria o gás aéreo, que é o que contém o parágrafo único do artigo 1º. Essas são minhas razões, senhor presidente. Perfeitamente. Continuo em discussão. Consulta a relatora, se gostaria de abordar alguma questão em decorrência da fundamentação do deputado Guilherme? Só uma ponderação. O meu parecer conclui pela aprovação do projeto, considerando alguns aspectos. Eu até considero, Guilherme, muito importante essa discussão das emendas que foram aqui apresentadas, mas acho que elas devem ser feitas na comissão de mérito. Portanto, o parecer é pela constitucionalidade, justamente para permitir a essa casa, juntamente com o autor, com as demais pessoas envolvidas, uma profunda reflexão sobre esses aspectos que você apresenta. Minha sugestão fica no sentido de você apresentá-las na comissão de mérito apropriada à discussão. Muito bem. Para discutir, senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, deputada Celise, para discutir. Considerando que as emendas levam a parte constitucional da livre iniciativa e tudo isso, eu acho que a nossa comissão tem a competência para fazer essa análise e evitar que vá para a comissão de mérito sobre o risco de termos aí um privilégio, como disse o deputado Guilherme, de apenas um fornecedor. Então, acho que essa é uma coisa que pode ser sanada aqui na nossa comissão. Sim, no meu entendimento, pode ser sanada aqui. Vão ser apreciadas, então. Presidente. Perfeitamente deputado. Só para corroborar as palavras da deputada Celise Laviola, como o deputado Guilherme da Cunha colocou, objeção que, na visão dele, infringe o artigo 5º e o artigo 170 da nossa Constituição, trata-se, sim, de matéria de teor de constitucionalidade. E eu acho até que, com todo respeito à posição da deputada Ana Paula, que a pequena nossa comissão dizer que a gente não pode discutir esse tipo de coisa, que tudo tem que ser discutido nas comissões de mérito. Serão votadas. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer salvo proposta de emendas. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária da relatora. As deputadas e os deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Para rejeitar as propostas de emenda, os deputados devem se levantar. Vamos colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com rejeição de um parecer contrário da relatora. Assim sendo, o indago da relatora, a deputada Ana Paula está de acordo com a alteração da aprovação das emendas desta comissão. Caso o relator não esteja de acordo, passamos a palavra ao deputado Celise para proceder à leitura da nova redação do parecer. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei epígrafo proíbe o uso de gases inflamáveis para preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no Estado. O artigo 1º da proposta proíbe os estabelecimentos comerciais do Estado de comercializar balões inflamáveis preenchidos com gás diferente de gás hélio. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, o gás hélio é um gás incolor, mais leve que o ar, insípio, inodoro e inerte em temperatura ambiente. É um gás nobre e o primeiro elemento do grupo 18 da tabela periódica. Do ponto de vista formal, a matéria não está arrolada entre aquelas em que o artigo 66 da Constituição mineira defere privativamente à mesa da Assembleia. Ao presidente do Tribunal de Justiça, ao governador do Estado, ao procurador-geral da Justiça ou ao presidente do Tribunal de Contas, competência privativa para iniciar o respectivo processo legislativo. O deputado Guilherme da Cunha apresentou duas sugestões de emenda com o objetivo de deixar o artigo 1º do projeto em termos mais genéricos, pois, segundo o deputado, a restrição ao gás hélio não se justifica, uma vez que existem outros gases não inflamáveis que podem igualmente ser utilizados. A terceira sugestão de emenda apresentada pelo deputado diz respeito à incidência da pena de multa. Segundo o argumento parlamentar, a penalidade pelo descumprimento da lei poderia estar mais clara. De fato, a redação do inciso 2º do artigo 2º do projeto não deixa claro que a multa deve ser aplicada por balão preenchido com gás inflamável para corrigir essa imperfeição. Por fim, não cabe ao Legislativo autorizar ou obrigar o Poder Executivo a exercer atribuição já inserida em seu rol de competências constitucionais. Afim de corrigir as mencionadas imperfeições, sugerimos ao final o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 3.570, barra 2016, com o substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Proíbe o uso de gases inflamáveis para preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado proibidos de comercializar balões inflamáveis preenchidos com gases inflamáveis. Artigo 2º. O descumprimento do dispositivo nessa lei sujeitará ao estabelecimento infrator as seguintes penalidades. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Em caso de reincidência, multa de 20 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais por balão inflamável preenchido com gás inflamável. Parágrafo único. As penalidades previstas nesse artigo serão aplicadas após regular o procedimento administrativo e garantia de ampla defesa. Esse é o nosso parecido. Muito obrigado, V. Exª. Indago aos membros dessa comissão e estão de acordo com a nova redação. Sr. Presidente, o artigo 4º, ele não foi objeto de supressão ou de emenda, mas no substitutivo ele não constou. Acredito que tenha sido um equívoco na hora da redação. Suspendemos por dois minutos os trabalhos. ... destinados ao uso recreativo ou decorativo do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, ficam os estabelecimentos comerciais do Estado proibidos de comercializar balões inflamáveis preenchidos com gases inflamáveis. Artigo 2º, o descumprimento do disposto nesta lei sujeitará ao estabelecimento infrator as seguintes penalidades. Inciso 1, advertência. Inciso 2, em caso de reincidência, multa de 20 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais por balão inflamável preenchido com gás inflamável. Parágrafo único, as penalidades previstas neste artigo serão aplicadas após regular o procedimento administrativo e garantir a ampla defesa. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Agora sim, indagos dos membros da comissão estão de acordo com a nova redação. Eu manifesto meu parecer contrário à nova redação. Registro de votos contrário da deputada relatora Ana Paula. Está aprovada a nova redação. Chamamos agora o projeto 5.291 de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Dispõe sobre a implantação de um programa estadual de práticas restaurativas, mediação de conflitos, cultura da paz. Relator, deputado Bruno Engel. Consulto, V. Exª, estabilitado, emitir o parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Procedo à leitura do relatório. Perfeitamente. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei nº 5.291 de 2018 dispõe sobre a implantação do programa estadual de práticas restaurativas, mediação de conflitos e cultura de paz e da outras providências. Não obstante o mérito da iniciativa, o projeto de lei em tela apresenta vícios insanáveis de natureza jurídico-constitucional e legal que passaremos agora a analisar. Em primeiro lugar, verifica-se que a proposição tem natureza meramente autorizativa. Sobre o tema, cabe ressaltar que os comportamentos do Executivo que dependem de autorização legislativa são apenas os catalogados, principalmente na Constituição da República ou, excepcionalmente, em normas gerais emanadas da União por se tratar de matéria que envolve relacionamento entre os poderes do Estado. É a própria Constituição Federal que estabelece os casos em que determinadas ações ou condutas do Executivo ficarão condicionadas à habilitação prévia do Legislativo, seja por meio de lei formal, seja mediante resolução. Em verdade, a proposição cuida de instituir programa administrativo, iniciativa que configura a atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque é inóqua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência constitucional. A proposição ainda contém vícios pontuais. Isso porque a Carta Mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, enumera no artigo 66, inciso 3º, as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, as quais constituem desdobramentos do princípio da separação de poderes. Assim, cabe a esta autoridade política e apenas a ela a criação ou extinção de órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, o que abarca a organização e a estruturação das secretarias de Estado, órgãos colegiados, órgãos autônomos e entidades autárquicas e fundacionais. Se determinado órgão ou entidade integrará a estrutura do Poder Executivo, apenas o Governador do Estado goza de prerrogativa constitucional para dispor sobre sua criação, organização interna, fixar suas atribuições institucionais e ditar regras básicas sobre sua composição. Assim, ao criar, por exemplo, o Conselho Gestor, órgão integrante da estrutura do Poder Executivo, formado por membros de diversas instituições públicas e privadas a serem nomeados pelo Governador do Estado, nos termos do artigo 5º, o projeto viola as regras constitucionais relacionadas à iniciativa para a instauração do procedimento legislativo. A proposição ainda viola a regra de iniciativa privativa ao conferir novas atribuições a órgãos do Poder Executivo, tais como as previstas no artigo 3º e 5º da proposição. Finalmente, por versar a proposição sobre tema não previsto na lei orçamentária, ela contraria ainda o artigo 161, inciso I, da Constituição do Estado, que veda o início de programa ou projeto não incluídos na lei orçamentária anual. Além disso, fere também a lei de responsabilidade fiscal, que determina em seu artigo 16, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da despesa serão acompanhados da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do ordenador da despesa que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, estimativa e declaração que não acompanham o projeto em análise. Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 5.291 de 2018. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Com discussão, desculpa, deputada Ana Paula, me perdoe. À luz da robusta argumentação do nosso relator, quero pedir vistos ao projeto para que eu possa fazer uma leitura adequada, aprofundada. Eu tenho algumas discordâncias e alguns aspectos que foram apresentados. Perfeitamente. É regimental concedido vista a V. Exª. Vamos chamar agora o projeto de lei nº 50, 2019, de autoria do deputado, ilustre companheiro de nossa comissão, deputado Charles Santos, que altera a lei 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. Relator, deputado Zé Reis, com a palavra e consulto se está habilitado a emitir o parecer. Habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Parecer do projeto de lei nº 50, de 2019, da qual tem a honra de ser o relator, onde o autor é o deputado Charles Santos, que instituiu o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública. Da mesma forma, Sr. Presidente, do ponto de vista jurídico-condicional, é preciso dizer que a matéria relativa a licitações e contratos insere-se no campo de competência legislativa tanto do Estado quanto da União, cabendo a esta última edição das normas gerais sobre o assunto, conforme dispõe o artigo 22, inciso 27, da Constituição da República. No plano estadual, foi ditado a Lei 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. Portanto, quanto ao aspecto de competência legislativa, não vislumbra o óbice para o prosseguimento da tramitação da proposição hora em exame. Quanto ao conteúdo, também não vislumbramos nenhum óbice ao prosseguimento da proposta, sobretudo, à vista ao princípio da publicidade inscrito no capto do artigo 37 da Constituição da República. Desta forma, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 50 de 2019. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhoras e deputados, senhores e deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto 126 de autoria do deputado Noraldino Júnior, que proíbe a cobrança de juros e multa pela prestação dos serviços públicos de energia elétrica de água e esgoto dos servidores públicos com atraso no pagamento da remuneração mensal. Relatora, deputada Celise Laviola. Consulto, vossa excelência, se emitirá o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei número 126 barra 2019. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em epígrafe proíbe a cobrança de juros e multa pela prestação dos serviços públicos de energia elétrica e de água e esgoto dos servidores públicos por atraso no pagamento de remuneração mensal e da outras providências. A proposição em tela tem por objetivo proibir que as empresas concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto cobrem multa e juros pela prestação de seus serviços aos servidores públicos estaduais, ativos e inativos, inclusive os de autarquias e empresas públicas, quando ocorrerá atraso ou parcelamento no pagamento da remuneração mensal desses servidores. em que pese a nobre intenção do parlamentar, há insuperáveis vícios jurídicos que inviabilizam a tramitação do projeto nesta casa. No caso em tela, não se vê nenhum motivo razoável para otorgar um privilégio aos servidores públicos que tenham os vencimentos atrasados, na medida em que o empregado na esfera privada ou um prestador de serviços autônomo também podem ter suas remunerações atrasadas diante de um cenário de crise econômica. Sem falar que os próprios desempregados não deixam de ser consumidores de energia elétrica ou de água e, mesmo sem receber salário algum, sofrem diante dos encargos financeiros decorrentes do inadimplemento contratual. não compete ao Estado-membro sob pena de ofensa à autonomia municipal legislar sobre a forma de prestação do serviço de esgotamento sanitário, bem como sobre a política tarifária incumbindo a cada município a sua fixação e regulamentação. A competência para precisar os serviços de saneamento básico nele incluído o abastecimento de água é exclusiva dos municípios. Entendimento esse pacífico tanto pela doutrina nacional quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, ainda quando a entidade da administração pública estadual como, por exemplo, a Copasa ou empresa privada atue como concessionária do serviço público municipal de saneamento básico, a competência para legislar sobre a forma de sua prestação dentro do município é sobre a política tarifária e continua sobre a titularidade do poder concedente, no caso, o município, nos termos do artigo 175, parágrafo único, incisos 1 a 4 da Constituição Federal, não cabendo à lei estadual intervir nessa relação contratual. Finalmente, por força da decisão normativa da presidência número 12 de 2003, esta comissão também deve manifestar-se sobre o projeto de lei número 426 de 2019, anexado à proposição. Sendo assim, ressaltamos que, por se tratar de matéria análoga à principal, a ela se aplicam os mesmos argumentos aqui expostos. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 126 barra 2019. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, vossa excelência. quero aqui parabenizar a deputada Celise pelo parecer extremamente técnico e muito bem fundamentado. Eu só gostaria de pontuar algo que eu discordo do relatório no que compara os servidores públicos, aqueles que, na iniciativa privada, às vezes ficam sem receber, os próprios desempregados, por um princípio de que, eu até acho que esse projeto deveria e poderia ser melhorado, justamente porque há cidades em que a gestão da água e da luz não é feita por órgãos estaduais, como é o caso da Semigna Copasa que pertence ao governo de Minas. Mas chega a ser uma ironia cruel o Estado que não cumpre com as suas obrigações, não paga os salários dos seus servidores, queira cobrar desses servidores em dia o pagamento pelos serviços prestados ou os impostos como o IPVA que é pago ao Estado. Então, eu creio que a intenção do legislador ao apresentar esse projeto é corrigir essa injustiça. Ora, se o Estado não cumpre as suas obrigações para com os seus servidores, como ele pode exigir dos seus servidores que cumpra as suas obrigações para com ele? Eu vou votar favoravelmente o relatório desse livro que está muito bem fundamentado. Eu só queria fazer essa pontuação, quem sabe depois posso até procurar o deputado para apresentar um projeto no sentido que seja apenas relativo a cobranças do Estado, porque eu acho realmente muito injusto um Estado que não paga querer cobrar de quem ele deveria pagar. Para discutir, Sr. Presidente. com a relatora o deputado Celise. Realmente, essa questão é relevante, lembrando que eu sou servidora pública e que passo por essa situação. Então, realmente, eu acho que tem que ter uma penalidade por esse atraso, por esse parcelamento, mas de forma que não seja desigual, não atinja só um número e não entre também na esfera municipal. viu, de acordo com a sua ponderação. Muito bem. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. As deputadas e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto de doutoria do deputado João Leite, projeto 152, obriga os hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia quando do atendimento de suas unidades de pronto atendimento nos casos de idosos, mulheres, crianças, adolescentes e vítimas de agressões físicas. Relator, deputado Zé Reis, consulto-se, vossa excelência, estabilitar e emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer ao projeto de lei número 152, de 2019, de autoria do deputado João Leite, a proposição empígrafa obriga os hospitais públicos e privados comunicarem à delegacia de polícia o atendimento em suas unidades de pronto atendimento de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressão físicas. Para tanto, deverão constar o relatório a comunicação formal do fato à autoridade policial ou motivo do atendimento, o diagnóstico, a descrição dos sintomas e das lesões e os encaminhamentos realizados. De plano, há que se ressaltar a inexistência de impedimentos formais ou materiais de ordem constitucional que inviabilizem a tramitação da proposta nesta casa legislativa. A disciplina da matéria não é expressamente autorrogada a outro ente federado pela Constituição Federal, nem o tema se insere na competência reservada ao governador do Estado. Logo, o projeto informal e materialmente viável sob o prisma da constitucionalidade. Isto porque já existem leis em virgul no ordenamento jurídico estadual que disciplinam ainda o que parcialmente o tema. Com efeito, a Lei 15.218 de 7 de julho de 2014, que criou a notificação compulsória de violência contra a mulher, obrigando estabelecimentos hospitalares, públicos ou privados que atendam mulheres vítimas em tese de violência física, sexual ou psicológica e comunicarem formalmente essa ocorrência à Delegacia Especializada de Polícia Civil. Também é de se mencionar a Lei 17.249 de 2007, que criou a notificação compulsória de violência contra o idoso e disciplina, em parte, o tema versado pela proposição em análise. Entretanto, identificamos não existir norma estadual específica que impõe aos hospitais públicos e privados do Estado a notificação compulsória à autoridade policial acerca dos atendimentos médicos que sugiram a prática em tese de violência física contra criança e adolescente no Estado. Por isso, com o efeito de preencher esta lacuna legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo em busca de acrescentar a norma protetiva com esse teor da legislação estadual. Substitutivo número 1, criação ou notificação compulsória à violência contra a criança e o adolescente da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta no artigo primeiro fica criada notificação compulsória da violência contra a criança e o adolescente a ser efetivada por estabelecimento público ou privado de serviços de saúde que preste atendimento à criança ou adolescente vítima de violação ou maus tratos. Artigo segundo os casos atendidos por profissional de saúde diagnosticados como de violência ou maus tratos contra a criança ou adolescente serão objeto de notificação e de que trata esta lei. Artigo terceiro a notificação conterá 1. Identificação do paciente com o nome idade escolaridade e endereço 2. Identificação do acompanhante com o nome profissão e endereço 3. Motivo do atendimento 4. Diagnóstico 5. Descrição objetiva dos sintomas e das lesões apresentada pelo paciente. Artigo 4. A notificação de que trata esta lei será preenchida em formulário oficial em três vias das quais uma será mantida no arquivo de violência contra a criança e o adolescente no estabelecimento de saúde que prestou atendimento e as outras encaminhada à polícia civil e à promotoria especializada de promoção de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 5. Descumprimento do disposto desta lei por estabelecimento de serviço de saúde acarretará nas seguintes penalidades. Inciso 1. Na primeira ocorrência o estabelecimento receberá advertência e deverá comprovar no prazo de 30 dias a contada data da advertência a habilitação de seus recursos humanos em registros de violência desta natureza. Inciso 2. No caso de reincidência ou descumprimento do prazo estabelecido no inciso 1. O estabelecimento privado será apenado com multa diária no valor de 3.202,56 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. Artigo 6. O Poder Executivo indicará por meio de regulamento o órgão ou a entidade responsável por aplicação desta lei. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. por hora é o que tem, senhor presidente. Perfeitamente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputada Celise. Presidente, considerando a matéria o público-alvo que é um público muito ligado ao nosso mandato e que a gente tem que ter um cuidado especial e a relevância que teria essas notificações, eu gostaria de pedir vista para melhorar a análise do projeto. Perfeitamente. Concedido e vista ao requerimento do deputado Celise Laviola. Vamos chamar o projeto 202 do deputado Marquinho Lemos, que dispõe sobre isenção de pagamento de pedágio no Estado nos termos em que especifica. A presidência deixa de apreciar o projeto de lei 202 por ausência de pressuposto regimental. Chamamos agora o projeto 213 do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre o dispositivo de segurança conhecido como botão de pânico para as mulheres vitimadas por violência doméstica. relatora deputada Celise Laviola, a quem consultamos está habilitada emitir o parecer. Eu vou apresentar um requerimento para a gente poder então analisar o projeto de forma mais adequada. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei número 213 2019 de autoria do deputado Noraldino Júnior, que tem como finalidade dispor sobre a distribuição de dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico para mulheres vitimadas por violência doméstica no Estado e das outras providências, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que informe esta casa se o fornecimento do dispositivo mencionado às mulheres em situação de violência doméstica no Estado causará aumento de despesas nas finanças estaduais e em casos positivos se esse impacto é imediato e qual é a sua medida requer também que seja a proposição encaminhada à coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que se manifeste sobre a viabilidade da implementação da medida no âmbito no âmbito de atuação desse órgão especialmente em relação a seu aspecto financeiro muito obrigado vamos colocar em votação requerimento proposto pela relatora senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento projeto 490 de autoria do deputado Arles Santiago dispõe sobre instalação de ar condicionado em todas as escolas públicas do estado relatora deputada Ana Paula Siqueira com a palavra vossa excelência consultamos estabilitada mentir o parecer presidente eu prezo o prazo para a análise aprofundada do projeto perfeitamente prazo concedido a relatora Ana Paula Siqueira chamamos agora o projeto 492 de autoria do deputado delegado Eli Grilo a quem queremos agradecer a honrosa presença e pedir desculpa pelo atraso de pauta com certeza vossa excelência está acompanhando os nossos trabalhos aqui perfeitamente então o projeto 492 revoga a lei 13604 de 28 de junho de 2000 que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural urbano no estado relator deputado Bruno Engel a quem consultamos se vossa senhora está habilitado presidente tendo em vista o alvoroço que esse projeto causou aqui nessa comissão sendo retirado de pauta na nossa última reunião e hoje com o mesmo requerimento que felizmente foi derrotado aqui na comissão eu peço a consultoria da casa que distribua o meu relatório em avulso aos parlamentares para que possam fazer uma análise com calma e nós votemos o projeto na próxima reunião é regimental solicitamos que seja distribuído avulso e comunicado aos membros dessa comissão para seu conhecimento e colocá-lo na pauta na próxima reunião vamos agora chamar o projeto 499 do primeiro turno que determina o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da lei complementar 63 de 90 referentes ao recebimento de PDA e CMS pelo Estado sendo autor deputado Eli Tarquinio a quem queremos agradecer honrosa presença pedir também desculpas pelo atraso de nossa pauta e dizer da importância muito e significativa a honrosa presença de vossa excelência que também já esteve nesta comissão nosso vice-presidente nosso decano aqui na Assembleia Legislativa sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e passo a fazê-lo da seguinte forma o projeto de lei em análise tem por objetivo determinar o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da lei complementar federal 63 de 1990 referente ao recebimento de imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA e do imposto sobre circulação de mercadorias prestação de serviços ICMS pelo Estado de Minas Gerais nos termos do artigo 158 inciso terceiro e quarto da Constituição Federal pertence aos municípios 50% do produto de arrecadação de IPVA e 25% do produto de arrecadação de ICMS trata-se de repartição condicional de receita tributária isto é receita que são arrecadadas por uma unidade federativa competente para a tributação do Estado mas que ela não pertence devendo ser transferidos a outra unidade federativa municípios da mesma forma dispõe o que determina o artigo 150 da Constituição do Estado carece contudo ordenamento jurídico mineiro de uma lei para dispor sobre a necessidade de observância do disposto no artigo 158 da Constituição Federal e ao disposto na Lei Complementar Federal 63 de 1990 uma vez que a receita decorrente da arrecadação de PVA e ICMS sem exceções deverá observar o disposto nas citadas normas por outro lado quando a proposta atribui responsabilidade a instituições bancárias pelo descumprimento do repasse ela extrapola a órbita da competência desta Casa Legislativa diante dos argumentos optamos apresentar data máxima venia autor um substitutivo a fim de aprimorar a proposição original por determinação da decisão normativa esta comissão que também é a pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei todos os argumentos a hora apresentadas manifestam acima de tudo uma proposição em análise note-se algumas normas do projeto anexado foram aproveitadas ao nosso substitutivo conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 499-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º esta lei dispõe sobre o repasse das parcelas pertencentes aos municípios referentes ao produto de arrecadação do imposto de veículos automotores de IPVA e o imposto de ICMS nos termos do artigo 158 da Constituição da República de 1988 e da Lei Complementar Federal 63 de 11 de janeiro de 1990 artigo 2º 50% do produto de arrecadação do imposto sobre propriedade de veículos automotores licenciados no território de cada município serão imediatamente creditados a este por meio do próprio documento de arrecadação artigo 3º 25% do produto de arrecadação de ICMS serão depositados ou remitidos no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada a conta de participação dos municípios do ICMS aberto em estabelecimento oficial de crédito e que são titulares conjuntos de todos nossos municípios do estado todos os municípios do estado artigo 4º até o segundo dia útil de cada semana o estabelecimento oficial do crédito entregará a cada município mediante crédito em sua conta individual ou pagamento em dinheiro a importância do beneficiário a parcela que ele este pertencer de valor dos depósitos ou remessas feitas na semana imediatamente anterior na conta que se refere o artigo 3º parágrafo 1º até o primeiro dia útil de cada semana o estado deverá acreditar remeter ou depositar na conta que se refere o artigo 3º 25% do total arrecadado do ICMS na semana imediatamente anterior para fins dos expostos deste capítulo artigo parágrafo 2º o estado fica obrigado no mesmo prazo do artigo primeiro a informar o estabelecimento oficial de crédito percentuais os valores devidos a cada município de acordo com o critério estabelecido na condição da república de 1988 e na legislação federal estadual parágrafo 3º mensalmente os estados publicarão no seu órgão oficial a arrecadação total dos impostos a que referem os partidos 2º e 3º desta lei discriminadas as parcelas entregues a cada município sob pena de incorrer na sanção prevista no parágrafo único do artigo 8º da lei complementar federal 63 de 1990 parágrafo 4º os agentes arrecadadores farão os créditos depósitos remessas que alude a este artigo independentemente de ordem de ordem das autoridades superiores sob pena de responsabilidade pessoal artigo 5º a falta de entrega total ou parcial aos municípios aos recursos que pertencem na forma e nos prazos previstos nessa lei sujeita ao estado a penalidade prevista no artigo 10 da lei complementar federal 63 de 1990 artigo 6º cumprindo o disposto nesta lei para o estado o estabelecimento oficial do crédito que não entregar no prazo a qualquer município as importâncias que lhe pertencem ficará sujeito às sanções do artigo 9º da lei complementar federal 63 de 1990 artigo 7º esta lei entrará em vigor na data de sua publicação este é o nosso parecer salve o melhor juízo com substitutivo ora apresentado queremos mais uma vez manifestar aí os nossos cumprimentos as nossas saudações a lucidez do deputado doutor Eli que praticamente grande municipalista que é pode sentir muito de perto todas as dificuldades que os municípios mineiros têm passado e esta casa com certeza é a maior testemunha já pudemos receber caravanas e caravanas de prefeitos que aqui estiveram desde o ano passado para buscar acima de tudo as parcelas que são devidas juridicamente e constitucionalmente em boa hora vossa excelência traz no bojo dessa legislatura e também para o aprimoramento da própria lei para facilidador e também um compromisso do Estado aos municípios essa norma jurídica que neste momento tem o seu primeiro passo que é pela constitucionalidade juridicidade e legalidade a partir desta comissão se aprovado teremos outras comissões que com certeza também através de emendas a participação dos deputados poderá ser o projeto aprimorado de uma forma correta e dedicada aos municípios este é o nosso parecer com as homenagens a vossa excelência assim sendo vamos colocar em discussão nosso parecer com a palavra o autor para manifestar que já pediu eu gostaria apenas de agradecer ao presidente desta comissão aos demais deputados pela compreensão que eu tenho certeza que eles têm sobre este projeto este projeto na verdade como todos os projetos de todos os deputados aqui ele traz no bojo as vamos dizer assim as imperfeições do dia a dia no que tange as destinações dos impostos e de qualquer forma vamos dizer assim a condição existencial de cada município com as desigualdades com as diferenças essa casa exatamente a lei ela representa um estado de necessidade de alguém qualquer tipo de lei mas em se tratando da parte tributária a gente percebe que o estado tem falhar mas quero aqui fazer uma digressão e ao mesmo tempo louvar o governador assim que ele tomou posse ele prometeu durante a campanha que esses repassos seriam que ocorreriam inclusive ele ele anulou né o o decreto do governador anterior e na verdade ele tem demonstrado já fazendo os repasses deste ano para os municípios atrasar um dois meses isso às vezes é normal a gente entende a dificuldade do início de governo na condição de crise econômica no Brasil no estado né as dificuldades mil dos municípios não tem nenhum prefeito bem avaliado devido as nossas condições exatamente dos repasses né e então nós pensando nos nossos representados que reclamam muito e nos nossos prefeitos nas câmaras de vereadores que se manifestaram através principalmente da associação mineira de municípios é é que nós pensamos é nesse projeto nós não temos aqui o interesse de confronto não quero que seja interpretado como oposição e situação nós queremos ver o estado de fato e o estado de fato é o primeiro mandamento da norma ele é que nos provocou essa essa situação eu tenho todos os deputados aqui tem essa sensibilidade né que até o parlamento ele é sensível a todas é provocações ou todo estado de dificuldade que nós temos e até na arte né mas o estado de fato é que provocou então nós estamos interpretando o fato estamos de acordo com as normas dentro da hierarquia dentro do aspecto da construção da lei filosófica entendendo também as no contexto eu quero agradecer aí a o relator foi brilhante que procurou aperfeiçoar e até especificar com as emendas como deve ser os repasses mas longe de qualquer tipo de confronto a gente entende que a dificuldade do governo na secretaria de fazenda em minas não é tão fácil porque tem a lei Robin Hood que dificulta muito eu entendo que lá até fazer o VAF etc e tal dificulta para repassar esse dinheiro bom mas e outros outros problemas que existem lá então nós estamos obedecendo a norma e estamos obedecendo também a axiologia o valor o aspecto moral dessa lei que vai corrigir as imperfeições que já cometeram anteriormente fazendo aqui mais uma vez o registro que o governador está no caminho certo com relação a esse passo ele está cumprindo os repasses começou a cumprir os repasses então e fez aquele acerto também lá no ministério no tribunal de justiça comprometendo a pagar 2017 2018 então nós entendemos aqueles 30 repasses vão ser repassados 10 parcelas agora até abril no início 3 depois mais 7 no ano que vem então nós ficamos muito felizes com isso e portanto como foi dito na a fundamentação do projeto nós cumprimos com o artigo 138 sabemos 158 que faz esse repasse pertence ao município 50% do IPVA e 25% do ICMS para não ficar repetindo muito mas de qualquer forma a gente tem que falar também no artigo 24 que determina o artigo 24 que tiro não tem vício de iniciativa nós podemos legislar também concorrentemente e depois a lei complementar de 63 90 que determina os repasses através da instituição financeira até que você já especificou já perfeiçoou o projeto então eu fico feliz porque nós estamos atendendo exatamente o espírito da justiça que é a lei a lei que ilumina a ideia vamos dizer assim a ordem que aliás a lei que expressa a ideia a ordem que ilumina a ideia e também atendendo a igualdade então nós estamos dentro da justiça conforme as hierarquias das leis sem vício de iniciativa e cumprindo a determinação federal e também o artigo 150 da nossa constituição do estado então eu pediria a compreensão dos senhores pares meus colegas aqui que se fosse possível aprovar esse projeto porque ele não é para essa geração só eu tenho impressão que até que a lei mude muito a constituição mude possa mudar ao longo do tempo tudo muda as verdades são temporárias e nós queremos aqui dizer que procuramos confeccionar uma lei baseada na legística e que foi aperfeiçoada na legística pelo relator a quem eu quero aplaudir que eu conheço que eu convivo e que é do ramo e eu queria exatamente dirigir ao deputado Guilherme que é o que vai fazer análise que talvez certamente vai falar e que é do ramo também se nós estamos certos ou não então eu gostaria das suas considerações e dizer que se essa lei passar a gente vai agradecer a todos e quem sabe ela vai corrigir algumas imperfeições administrativas que é normal num país que tem dificuldades não só no executivo mas sobretudo com relação ao sofrimento do povo que se repercute lá no lar das pessoas mais humildes que na verdade gente quando a gente analisa a situação brasileira do ponto de vista existencial do ponto de vista de lei natural que todos temos nossos direitos dentro dos princípios das regras da democracia a democracia deixa muito a desejar para 80% da população no que rege no que tange a administração das famílias das oportunidades iguais e nós estamos aqui exatamente para trabalhar para uma resultante de justiça social o que é justiça social é que todos possam estar sendo atendidos pelos indicadores sociais e aí nós teremos mais paz menos demanda e mais esperança para aperfeiçoar a nossa existência através da legística das leis de todos nós eu agradeço a todos principalmente ao nosso relator e a todos os componentes dessa importante comissão que é a comissão que dá o primeiro passo que dá o sinal verde para prosseguir o aperfeiçoamento da lei nas demais comissões e vai chegar no mérito e acredito que aí já a intuição do juízo do espírito de cada um ou seja de Deus também que manifesta em cada um vai ser muito importante para que o povo de Minas Gerais possa sofrer menos não é pelo fato do governador atual é historicamente o homem ele é um ser histórico o governo é um ser histórico sobretudo ambivalente mas na ambivalência a gente tem que procurar o caminho do bem muito obrigado muito obrigado vossa excelência pelas manifestações vamos colocar também discussão com a palavra o iluso deputado Zé Reis vice-presidente desta comissão posteriormente os demais companheiros e darei com certeza deputado Carlos Pimenta quem queremos agradecer com certeza a manifestação de vossa excelência também com a palavra o deputado Zé Reis muito obrigado presidente Dalmo aproveitando para parabenizar o deputado Elida Arquínio pelo projeto de lei número 499 eu como municipalista como prefeito até na data de abril do ano passado não poderia que de externar minha alegria de um projeto tão relevante para essa casa tão relevante para o estado de Minas Gerais e tão relevante para o Brasil momento que onde há muitos anos não se escutava a tal da reforma do pacto federativo pois a união juntamente com o novo governo Bolsonaro Paulo Guedes vem defendendo essa tese da inversão de concentração de poder na pirâmide do governo federal uma vez que o cidadão mora no município as pessoas estão lá em cada rincão e isso passa pela mão de um gestor chamado prefeito e nós sabemos das consequências que temos assistido nos últimos anos e sabemos da herança que o governo Zema herdou da dificuldade que está gestar que está dirigir esse bonde que é o estado de Minas Gerais e essa lei vem um bom momento porque nós estamos o ano que vem já fechando as contas de todos os municípios dentro do seu mandato e muitos deles se não fosse por essa lei estarão respondendo por crimes por processos o resto das suas vidas por crimes esses que não cometeram justamente por uma retenção indevida deixaram eles lá com o professor para pagar com o médico por receber por remédio faltando na farmácia a estrada sem ter condição de manutenção então parabenizá-los o nosso o nosso autor parabenizar o nosso relator que muito bem pontuado e colocado e dizer da imensa alegria de participar desse momento histórico da votação com a fé em Deus estaremos aqui aprovado nessa CCJ é claro com as suas discussões emendas se for o caso e levado aos demais pares mas parabéns doutor Eli e uma alegria imensa poder compartilhar desse projeto a todos os municipalistas a todos os prefeitos todos os vereadores que estão lá ansiosos para ter regular sua vida de municipal a sua vida de gestão é claro que é um passo mas um passo sinalizado a nível Brasil já que estamos falando de pacto federativo já estamos aqui fazendo nossa parte parabéns muito obrigado muito obrigado vossa excelência continuo em discussão com a palavra a ilustre deputada Celise Laviola obrigada presidente deputado doutor Eli querido deputado doutor Eli eu vejo expressa aqui nesse projeto uma vontade de nós municipalistas né pelo que nós passamos e como senhor eu quero agradecer o governo atual por estar regularizando esses repasses que são tão importantes parecem pouco para cada município mas não é a gente sabe da situação dos municípios e a importância que isso tem então essa iniciativa de regularizar isso é muito importante e a gente está sentindo nesse governo agora mas a necessidade da segurança como disse o senhor porque posteriormente não sabemos o que vamos ter e já passamos por um momento muito crítico para os municípios então a importância que tem para nós que estamos lá nos pequenos municípios que moramos lá que vivemos lá a importância que tem essa legislação para cada um deles viu muito obrigado muito obrigado vossa excelência para discutir a deputada Ana Paula deputado Elita Arquênio obrigado pela presença é sempre muito bom quando os autores podem compartilhar conosco aqui das análises do aprofundamento das nossas matérias parabenizar também o relator deputado Dalmo pela contribuição que está trazendo para essa comissão aqui do fortalecimento dessa matéria e destacar deputado Eli que este seu projeto ele vem nesse momento de crise momento de angústia também dos nossos prefeitos nossos municípios eu recebi algumas manifestações de prefeitos de vereadores nos pedindo para fazer uma análise criteriosa uma análise inclusive favorável para fortalecer essa atitude positiva que o senhor nos apresenta aqui nessa casa legislativa de fortalecimento dos municípios então quero até ressaltar aqui o nosso prefeito de Ouro Branco prefeito Hélio Márcio que nos fez um pedido por escrito para uma observação serena mas também consciente da importância desse projeto e também remeter aqui a cada um dos prefeitos cada um dos nossos deputados que sabem a importância que tem a altivez dos nossos municípios então parabenizá-lo pela iniciativa parabenizar o nosso relator aqui também pelo acréscimo e me colocar à disposição junto com todos para que possamos construir através dessa iniciativa Minas cada vez melhor e segura como o senhor bem colocou não é um impacto apenas para esse momento é um impacto inclusive para gerações futuras e que eu espero poder acompanhar ainda muito de perto muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Bruno Engler senhor presidente eu quero aqui adereçar a fala do deputado Zé Reis que muito bem pontuou a questão do nosso presidente Jair Bolsonaro e do ministro da economia Paulo Guedes que tem uma visão de fortalecer os municípios o lema mais Brasil menos Brasília ele é justamente por entender que a realidade das pessoas é vivida nos municípios e é nos municípios que as pessoas podem procurar o poder público para terem as suas demandas atendidas infelizmente os últimos governos eram governos que não tinham um projeto de Brasil e sim um projeto de poder então o objetivo era centralizar todos os recursos normas e diretrizes para poder aparelhar o estado e favorecer o seu projeto político de esquerda hoje nós temos um presidente que tem um projeto de Brasil e não tem nenhuma vaidade de querer centralizar o poder em si mesmo mas que é justamente da autonomia aos municípios para que nós tenhamos mais Brasil e menos Brasília infelizmente isso é uma realidade que a gente se viu refletida também aqui em Minas Gerais porque é política do Partido dos Trabalhadores a centralização e o aparelhamento do estado então a gente teve aquele decreto criminoso do ex-governador Fernando Pimentel que detinha ilegalmente os recursos das prefeituras e que foi felizmente revogado pelo novo governador Romeu Zema parabenizo o deputado doutor Eli pela apresentação do projeto eu acho que nós temos que pensar um pouco mais na qualidade de vida do cidadão do que em projeto de poder e tentar centralizar tudo nas mãos de um governante que quer mandar mais do que ele pode muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Charles Santos senhor presidente muito obrigado apenas para fazer das palavras dos companheiros aqui as minhas também parabenizo a nobre iniciativa do deputado doutor Eli o parecer também de vossa excelência perfeito e acredito que tal iniciativa vem como refrigério vem como resposta ao grito de socorro dos municípios então como municipalista também que sou parabenizo e fico aqui na torcida para que o parecer seja aprovado e a gente tenha para os municípios essa boa resposta então doutor Eli mais uma vez parabéns pela nobre iniciativa muito obrigado vossa excelência por deferência do deputado guilherme passamos aqui a palavra para discutir ao deputado carlos pimenta muito obrigado presidente quero cumprimentá-lo e só não cumprimentar as nossas deputadas aqui presentes deputados eu na verdade eu sou suplente dessa comissão eu tenho a honra de estar aqui na suplência da deputada Celise mas espero que não precisam de eu voltar aqui que você faz um trabalho muito bacana aqui Celise mas de qualquer maneira eu me sinto integrante dessa comissão bom eu quero primeiro cumprimentar o deputado Eli Tarquini pela proposta uma proposta sedimentada na sua experiência sedimentada no conhecimento que ele tem do sofrimento a verdade é essa o nome mais correto que possa ter esse sofrimento que as prefeituras estão passando e na legislatura passada pertencendo ao bloco de oposição juntamente com Dalmo nós sabemos o que nós passamos nas mãos do bloco do grupo do partido dos trabalhadores do governo do governo do partido dos trabalhadores acabou com esse estado arrebentou com os estados com o estado e arrebentou com as prefeituras eu estava hoje com o secretário meu caro Guilherme secretário Carlos Eduardo secretário de saúde marcamos uma reunião hoje umas oito horas da manhã para a gente poder conversar sobre alguns temas e ele estará aqui na próxima terça-feira dia 30 de hoje uma semana prestando contas do quadrimestre que não é dele foi do governo passado mas que ele se propõe a vir e vai abrir o jogo um jogo que ficou escondido durante quatro anos para que a gente tenha ideia do que hoje nós estamos vivendo na área da saúde estou fazendo esse preâmbulo para poder entrar no projeto e lá nós discutimos inclusive um problema sério que as prefeituras estarão sofrendo mais ainda ou melhor os futuros os atuais prefeitos porque estão vencendo aqueles convênios que foram assinados no governo do PT que irresponsavelmente não honrou os compromissos na construção das unidades básicas de saúde são mais de 200 unidades básicas de saúde dos CAPs das farmácias de Minas e ao vencer esses convênios os prefeitos terão que devolver a entrada e deixando aquelas que é cemitério de obras inacabadas e vai ser mais um problema sob pena deles ao deixar as prefeituras ter que devolver dos próprios bolsos então imagina que bagunça que virou esse estado e nesse sofrimento das prefeituras o deputado Eli grande companheiro grande amigo colega médico ele em boa hora apresenta esse projeto de lei que foi brilhantemente relatado por vossa excelência eu não vi mas eu tenho certeza que foi um relator brilhante de vossa excelência para que possa pelo menos garantir ou tentar garantir o que a constituição não está garantindo olha bem nós estamos fazendo um projeto de lei que tem uma abrangência a nível de estado para tentar sedimentar e eu falo com ele que vai mais chamar a atenção do atual governante sobre determinações que a constituição já obriga os governadores a repassar nós estamos vivendo um trem de doido um trem de maluco porque o governador passado ele não cumpriu o que a determinação determinava para ele e é por isso mesmo que está aí toda semana vai ser uma condenação dele e ele vai ter que pagar muito pelo estrago pelo mal que fez com esse estado deixando as prefeituras na situação que está eu espero que o projeto de vossa excelência é um projeto já tínhamos discutido isso com o senhor é um projeto que vem em boa hora super atualizado mas eu espero que ele surta os efeitos que a constituição não está surtindo ou não surtiu com o ex com o ex governador porque nós estamos falando de recursos constitucionais que o estado arrecada e se aboclinha da parte menor minoritária das prefeituras nós estamos falando aí de pva nunca vi isso na minha vida pva 50% do estado 50% dos municípios e o projeto de vossa excelência ele obriga agora os bancos a repassar tomara que os diretores do banco tenham a consciência que esse governador passado não teve nós estamos falando sobre ICMS gente que coisa horrorosa a maior parte fica com o estado 75% e uma pequena parte um quarto fica com os municípios e já foram lá e meteram a mão de novo o sabrônio então nós estamos é um trem de doido o que a gente está vivendo e podem ter certeza de que esses coitados desses prefeitos eles vão sofrer estão sofrendo muito e vão sofrer mais ainda e o tiro de misericórdia saiu agora no mês de março com o tribunal de contas do estado tribunal de contas do estado numa determinação do tribunal de contas do pleno do tribunal de contas salvo engano eu vou até discutir isso também na comissão de saúde nós vamos ter que chamar os doutos conselheiros para estarem aqui presentes a maioria deles foram deputados estaduais aquele recurso que os municípios recebem de repasses legais constitucionais do governo do estado e do governo da união que entrava na cota da saúde dos 15% vai cair na cota do pagamento de pessoal as prefeituras vão passar de 51% com muito esforço o prefeito está tendo 54% para 65% vão ficar todos ilegais então são são atitudes que estão tomando é que ele salve-se quem puder tá e cai tudo na conta da prefeitura então eu queria ele dizer que o projeto de vossa excelência ela é fantástico vai precisar muito do exercício de polícia aqui da casa de fiscalização da casa porque nós não temos como penalizar banco se um banco deveria resolver não não vou passar quem vai determinar se vai ser o estado a assembleia não tem nenhuma ingerência sobre nenhum desses bancos quem tem é o banco central quem tem é o governo federal é o Cade não sei o que quem somos nós mas eu espero que a gente possa chamar bastante atenção e que esse projeto ele venha a merecer uma reflexão do atual governo eu acho que o governador Zema ele só dele tornar sem efeito aquele famigerado decreto ele já está dando um sinal uma sinalização do que ele pretende ou seja caminhar na legalidade não penalizar não matar porque já estão quase todas as prefeituras estão mortas no CTI mas não matar precocemente ou promover a eutanásia das prefeituras porque elas já estão morrendo e que venha o socorro o secretário de saúde hoje me deu uma boa notícia já está acertando o pagamento em dia do SAMU nós estamos falando de seis meses de atraso já é outubro novembro dezembro janeiro janeiro fevereiro e março e parece que estão acreditando 80 95% do mês de outubro mas já é uma boa sinalização e eu espero que o atual governo continue nessa linha ele terá o nosso total apoio nas suas pretensões de moralizar esse estado de cumprir o que ele tem obrigação de cumprir que é que é obediência à lei né e que a gente possa encontrar aí um caminho nesse emaranhado de espinhos que eu estou vendo na frente aí e que Minas Gerais possa sair desse buraco a comissão de constituição e justiça está dando um um exemplo um ato de inteiríssima responsabilidade vai chegar nas suas mãos Dalmo o outro projeto da comissão de saúde em que nós estamos determinando ou pelo menos disciplinando né os restos a pagar na área da saúde porque ultrapassam 60% todo ano 70% todo ano e a comissão de saúde elaborou um projeto espetacular tomara que não toma bomba na comissão de constituição e justiça e que a gente possa ter uma determinação estabelecendo um teto que o governo pode deixar para um ano o resto a pagar e a gente pelo menos na área da saúde também dar um bom exemplo ao estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Guilherme da Cunha muito obrigado seu presidente deputado Eli é um prazer tê-lo conosco e eu deixei para falar ao final pedi ao presidente fosse o último para que o projeto pudesse receber todos os comentários e os elogios que são muito merecidos mas eu devo dizer que vou fazer um momento pequeno de anticlímax aqui que eu vou acabar pedindo vista do parecer em razão das alterações que lhe foram feitas para que eu possa analisá-las mais detidamente foram alterações de grande escopo foram alterações profundas ao projeto e eu preciso de um tempo para poder analisá-las mais detidamente nesse ponto reforço não é um pedido de vista como vice-líder de governo como uma opinião do governo mas é um zelo de bacharão em direito que quer fazer essa análise mais detida em relação ao projeto eu só tenho elogios a fazer é uma imoralidade o que aconteceu no passado o decreto editado pelo ex-governador que se apoderou de recursos que pertencem aos municípios para tentar rolar os pagamentos que ele tinha que fazer tentar cobrir compromissos do estado usando o dinheiro dos municípios isso é uma imoralidade esse projeto vem em muito boa medida corrigir isso e impedir que moralidades parecidas que absurdos parecidos se repitam para o futuro e quando a gente fala para o futuro é importante destacar a importância do projeto também nesse sentido ou seja por mais que o posicionamento do governo atual do governador Romeu Zema seja absolutamente em sintonia com a intenção do projeto ainda assim ele se faz necessário porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva a gente não sabe quais governadores sucederão Romeu Zema e pode ser que no futuro surja novamente alguém com as mesmas intenções do ex-governador de se apoderar indevidamente dos recursos dos municípios é bom que para buscar fazer isso qualquer governador no futuro tenha antes que passar por essa casa tenha antes que passar para os representantes do povo que estão também em contato com os municípios eu destaco em relação a postura do atual governo como talvez a principal conquista dele durante os primeiros 100 dias da gestão e fiz isso em publicações que saíram nos jornais aqui em Belo Horizonte no jornal Hoje em Dia no jornal O Tempo também no site BHZ tratando da questão do acordo celebrado com os municípios e antes disso com a realização dos repasses absolutamente regulares nas datas corretas a partir de fevereiro isso como importante realização do governador no sentido em que primeiro ele permite aos municípios exercerem o seu papel absoluto de atendimento ao cidadão onde ele mais precisa e aí o cidadão no município ter acesso a serviços essenciais de saúde de educação que estavam muito prejudicados pela situação anterior pela retenção desses repasses e além disso o compromisso de arcar com a dívida do passado arcar com a dívida do seu antecessor porque é um reconhecimento de que essa dívida não tem o carimbo de quem a contraiu apesar de ter as digitais é uma dívida do Estado e o Estado tem que ser honrado o Estado tem que ser correto e o Estado tem que pagar isso aos municípios daí a importância da realização do acordo muito me agrada esse projeto quero vê-lo prosperar quero ver essa situação ocorrida no passado jamais se repetir em Minas Gerais mas eu preciso fazer uma análise mais profunda no momento especialmente das mudanças realizadas por essa razão com os cumprimentos da importância do projeto e do tanto que ele está em consonância com a posição do atual governo parabenizo a iniciativa mas peço vista senhor presidente para que possa já com compromisso de trazê-lo na próxima semana analisar as alterações promovidas no substitutivo perfeitamente é regimental o pedido de vossa excelência concedido vista a vossa excelência perdão com a palavra eu gostaria apenas aqui de dizer que nós já aprovamos na comissão de fiscalização orçamentária um requerimento 408 solicitando ao Banco Central que nos informe como é que é a regulamentação desses repassos de uma forma geral como é que acontece com relação a essa interação essa sintonia com o governo para a gente saber como é que é que acontece porque que não para entender bem como é que para a gente poder se posicionar para ver se tem algum problema também do Banco Central sistema bancário a gente não sabe nós queremos as coisas de forma clara quero aqui renovar a minha gratidão a todos por esse espírito de convergência e de construção de uma sociedade mais justa isso que é importante para todos nós que os nossos representados possam sofrer menos então muito obrigado agradeço ao relator pela sensibilidade pela capacidade de assimilar a nossa pretensão a nossa intuição e depois a nossa razão muito obrigado muito obrigado pelo brilhante desempenho obrigado muito obrigado vossa excelência doutor Eli pela presença do deputado Carlos Pimenta também vamos dar continuidade a nossa pauta vamos chamar o projeto de lei 512 de autoria do deputado Caetinho Azevedo que altera a lei 14.386 de 29 de outubro que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica integrante no sistema estadual de ensino relator da matéria deputado Bruno Enger a quem passamos a palavra para vossa excelência de autoria do deputado Caetinho Azevedo a proposição em epígrafe altera a lei número 14.386 de 29 de outubro de 2002 que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrantes do sistema estadual de ensino a proposição em exame altera a lei número 14.386 de 2002 para incluir a obrigatoriedade de execução nas escolas ao lado do hino nacional e do hino à bandeira o hino do município em que ela estiver situada do ponto de vista jurídico formal a matéria insere-se no âmbito de competência concorrente entre união estados distrito federal e municípios por relacionar-se a educação cultura e ensino além disso não há óbices a apresentação de tal conteúdo por meio de iniciativa parlamentar tendo em vista que o assunto não se insere naquelas hipóteses de iniciativa privativa previstas nos incisos primeiro a quarto do artigo 66 da constituição estadual a importância dos símbolos nacionais especialmente na seara da educação foi retratada pelo legislador no plano federal com a publicação da lei número 12.472 de 1º de setembro de 2011 que acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 32 da lei número 9.394 de 1996 com o objetivo de incluir o estudo sobre os símbolos nacionais como tema transversal nos currículos do ensino fundamental vê-se que o projeto em tela não invade competência da união na medida em que não dispõe sobre os símbolos nacionais sua caracterização forma ou modo de apresentação já regulamentados na citada lei federal mas tão somente inclui a necessidade de execução também do hino do município onde a escola já está instalada por todo o exposto inexistem obstáculos jurídicos à aprovação da matéria além disso há de se considerar que o respeito aos símbolos nacionais especialmente o conhecimento das letras da letra dos hinos nacional estadual e municipal constitui-se em ato cívico que deve permear a conduta de todo cidadão brasileiro contribuindo assim para a promoção da educação também voltada para a preparação do educando para o exercício da cidadania preconizada pelo artigo 2º da lei federal número 9.394 de 1996 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 512 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer em serra para encaminhar para encaminhamento vossa excelência como relator da matéria presidente esse é um projeto que muito me agradou relatar porque eu me lembro do deputado cleitinho falando em plenário desse projeto e do desejo que ele tinha que esse projeto fosse aprovado justamente para haver uma valorização do município eu encaminhei um requerimento da comissão de educação que foi aprovado para que o governo do estado nos dê esclarecimentos porque que a lei 14.386 não é cumprida nós não temos um momento cívico nas escolas mineiras eu acho que o momento cívico é algo muito importante é uma lei que já existe já foi aprovada já foi promulgada e que precisa ser cumprida infelizmente muitos de nós não tem orgulho em ser brasileiro e isso precisa ser fomentado muito me entristece quando eu vejo manifestações protestos de grupos de extrema esquerda que queimam a bandeira do Brasil e desrespeitam os símbolos nacionais eu acho que nós precisamos ensinar desde pequenos a valorizar a nossa terra a nossa origem a nossa cultura nós somos brasileiros e temos que ter orgulho da nossa pátria e o deputado Cleitinho pontuou muito bem que além de o patriotismo o orgulho da nossa pátria é uma questão cara a ele importante a ele que se tem orgulho de ser o município da cidade onde mora realmente não tem nenhum tipo de inconstitucionalidade ou ilegalidade este projeto do deputado Cleitinho por isso o parecer pela aprovação perfeitamente muito obrigado continue a discussão encerre-se a discussão em votação o parecer senhoras e deputadas senhores e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram contam vamos chamar o projeto 590 de autoria do deputado Gustavo Valadares autoriza o poder executivo a doar o município de Sabará imóvel que especifica relator deputado Charles Santos com a palavra para emitir seu parecer presidente como relator do projeto apresento requerimento para que a proposição nos termos do artigo 301 do regimento interno seja encaminhada primeiro a secretaria de estado de governo para que informe se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada em segundo a prefeitura municipal de Sabará para que se posicione sobre a doação pretendida esse é o parecer vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas e senhores de acordo permaneça como se encontra aprovado vamos chamar o projeto 592 deputado doutor Jean Freire que autoriza o poder executivo dar ao município de Turmalino imóvel que especifica deputado relator Bruno Enger com a palavra presidente vou apresentar um requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 592 2019 de autoria do deputado doutor Jean Freire que tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada a prefeitura municipal de Turmalina para que se posicione sobre a doação pretendida perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário vamos chamar o projeto de autoria do deputado Ulisses Gomes projeto de lei 5176 da denominação escola estadual de ensino fundamental médio localizada avenida portugal no parque das nações no município de poços de caldos relator deputado charles santos para emitir seu parecer presidente apresenta o requerimento para que seja baixado em diligência o projeto de lei 5176 de 2018 nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada a secretaria de estado de governo a fim de que informe se essa unidade educacional já possui nome oficial e se existe no município de Poços de Caldas outro próprio estadual com a denominação que se pretende dar a referida escola esse é o parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhoras e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado chamamos agora o projeto 5269 o deputado Léo Portela declara de utilidade pública associação dos violeiros do médio para o OPEBA deputada relatora Celise Laviola com a palavra presidente é necessário a apresentação de um requerimento a deputada que este subscreve na qualidade de relatora do projeto de lei número 5269 2018 que visa declarar de utilidade pública a associação dos violeiros do médio para o OPEBA com sede no município de Masteus Leme requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor deputado Léo Portela para que solicite ao presidente da entidade a supressão do artigo 37 de seu estatuto constitutivo com a finalidade de afastar a possibilidade de transformação da entidade em sociedade que não atenda aos requisitos estabelecidos no artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre declaração de utilidade pública muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado próximo projeto de autoria deste parlamentar 5.403 transferindo-nos à presidência e luz vice-presidente José Reis muito obrigado senhor presidente projeto de lei número 5.403 de 2018 declara de utilidade pública associação cultural e social arte do encontro com sede no município de Carmo do Cajuru autor deputado Dalmo Ribeiro Silva a relatora deputada Celise Laviola consulta a senhora relatora se está apta a emitir seu relatório em condições presidente com a palavra deputada Celise Laviola parecer para turno único do projeto de lei 5.403 barra 2018 de autoria do deputado Dalmo Silva que visa declarar de utilidade pública associação cultural e social arte do encontro com sede no município de Carmo do Cajuru os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo primeiro da lei 2.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 10 parágrafo único veda a remuneração de seus diretores e conselheiros e o artigo 33 parágrafo único determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere situada no município de Carmo do Cajuru pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto muito bem deputada Celise Laviola coloco em discussão oro o parecer apresentado como não havendo nenhum parlamentar que queira fazer o uso da palavra coloco em votação os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão aprovado por unanimidade devolvo a presidência ao senhor Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 5.478 de autoria do deputado Bosco declara de utilidade pública o instituto consciência e ação com sede no município de Araxá relator deputado Charles Santos para emitir o seu parecer senhor presidente mais uma vez apresento apresento requerimento solicitando solicitando baixa para o projeto de lei 5.478 nos termos do regimento interno artigo 301 para que a proposição seja encaminhada ao autor o deputado Bosco a fim de solicitar ao presidente da identidade da entidade o envio de novo atestado declarando sem ressalvas que a entidade está em funcionamento há mais de um ano que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos segundo terceiro e quarto do artigo primeiro da lei de 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública então apresenta o requerimento para a baixa indirigência muito obrigado vossa excelência vamos em votação requerimento proposto por vossa excelência vamos chamar agora o projeto 5.484 de autoria do deputado Celise Laviola declaro de utilidade pública associação de pais amigos excepcionais a pai de conselheiro pena com sede do município de conselheiro pena relator deputado Zé Reis senhor presidente o projeto em epígrafo da deputada competente Celise Laviola da qual número 5.484 de 2018 que tem por finalidade declarar de utilidade pública associação dos pais e amigos excepcionais a pai com sede no município de conselheiro pena pelo exame da documentação que institui instrui o processo constata seu inteiro entendimento atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois fica comprovada que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício das suas funções desta forma senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.484 de 2018 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência em discussão aparecer encerra essa discussão em votação aparecer senhoras e senhores deputados com a prova permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado sargento Rodrigues projeto de lei 464 declara de utilidade pública associação comunitária mãos dadas somos mais fortes no município tamar andiba sou relator da matéria também estou baixando em diligência através de requerimento que solicito ao presidente de identidade um novo atestado declarando expressamente que a instituição está em funcionamento mais de um ano esse é o nosso requerimento em votação requerimento senhores deputados e deputadas que aprovam permaneço como se encontra aprovado projeto de lei 555 de autoria do deputado Leandro Genaro declara de utilidade pública associação de box a marca da promessa no sede no município de Patinga relator deputado Zé Reis para emitir seu parecer parecer ao projeto de lei número 555 de autoria do deputado Leandro Genaro o projeto de lei que tem por finalidade declarar de utilidade pública associação de box a marca da promessa com sede no município de Patinga os requisitos para que associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade públicas estão no anunciado do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 pelo exame a documentação que instruiu o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo senhor presidente dessa forma concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 555 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos vamos colocar em discussão em votação senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado projeto 564 de autoria do deputado do deputado professor Wendel Mesquita declara de utilidade pública associação beneficente bem viver no município de Pará de Minas relator deputado Zé Reis com a palavra pareceram o projeto em epegifo senhor presidente do deputado professor Wendel Mesquita que tem por finalidade declarada de utilidade pública associação beneficente bem viver Manacés com sede no município de Pará de Minas os requisitos para que as associações e fundações ora no estado está instituído no artigo 1º da lei 12.972 diante do que apresentado no processo ora acostado constata-se o inteiro atendimento das exigências mensuradas desta forma concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.564 no projeto de lei número 5.564 de 2019 é a forma apresentada senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer agora o projeto 574 deputado Celinho do Cinto Gossel declara de utilidade pública a liga esportiva de Mariana com sede no município de Mariana relator deputado Charles Santos para emitir seu parecer senhor presidente estou baixando em dirigência o projeto de lei 574 de 2019 de autoria do nove deputado Celinho Cinto Gossel nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição encaminhada seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade novo atestado declarando que seus dirigentes são pessoas idôneas em atendimento ao disposto no inciso quarto do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimentos dos senhores deputados que aprovam permanece como se encontra aprovada a diligência requerida projeto de lei 583 de autoria do deputado doutor Jean Freire declara de utilidade pública associação dos agricultores familiares no município de Minas Novas relator deputado Zé Reis com a palavra senhor presidente na qualidade de relator do projeto de lei número 583 de 2019 requer a vossa excelência seja a proposição encaminhada ao autor deputado Jean Freire para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado declarando expressamente que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento disposto do inciso 4 artigo 1º da lei 12.972 por hora é o relator é o requerimento senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados que aprovam permaneço como se encontram aprovado o novo projeto o próximo projeto 595 de autoria desse parlamentar passamos a presidência ao ilustre vice-presidente Zé Reis para conduzir os trabalhos muito obrigado senhor presidente Dalmo projeto de lei número 595 de 2019 da denominação uma escola estadual de educação profissional no município de Ibirité autor deputado Dalmo Ribeiro Silva a relatora deputada Celis Laviola consulto a senhora relatora se está em condições de emitir seu parecer presidente eu gostaria de apresentar um requerimento encaminhando a proposição a secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a denominação pretendida e informa se existe no município de Ibirité outro próprio estadual com a denominação que se pretende dar ao referido bem muito obrigado deputada relatora Celis Laviola com o requerimento coloco em votação os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão aprovado por unanimidade devolvo ao senhor presidente a presidência muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 596 de autoria do deputado Tiago Cota declara de utilidade pública associação grupo da terceira idade no município de Ouro Preto relatora deputada Celis Laviola para emitir o parecer de vossa excelência parecer para turno único do projeto de lei 596 de 2019 de autoria do deputado Tiago Cota o projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública associação grupo de terceira idade concede no município de Ouro Preto pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 6º veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 42 determina que na hipótese da sua dissolução o patrimônio remanescente seja destinado à entidade congênere que tenha a mesma finalidade da associação extinta pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 596-2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados estão de acordo permaneça como se encontram aprovado o parecer vamos chamar ao projeto 598 o deputado Antônio Carlos Arantes declara de utilidade pública o centro de referência e educação ambiental com sede no município de Ouro Preto sou relator da matéria estou apresentando o requerimento para que se possa baixar também ao presidente da entidade solicitação de informações quanto a documento apresentado referente a declaração relativamente aos membros que fazem parte da diretoria este é o nosso requerimento senhoras e deputados e senhores deputados que estão de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento encerrando nossa pauta vamos chamar o projeto 603 de autoria do deputado Virgílio Guimarães declara de utilidade pública associação comunitária dos moradores de São Pedro II no município de Espinosa relator deputado Charles Santos com a palavra senhor presidente estou baixando em diligência também o projeto de lei 603 de 2019 a fim de que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão do artigo 29 de seu estatuto constitutivo tendo em vista a impossibilidade de se estabelecer qualquer hipótese de remuneração dos dirigentes da instituição em decorrência do que estabelece o inciso terceiro do artigo primeiro da lei 12.972 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública ressaltamos que essa alteração deve ser registrada em cartório este é o requerimento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado passa-se a terceira fase da hora do dia compreendendo a discussão e votação de proposição desta comissão indago senhoras e deputados e alguns deputados alguma matéria a ser tratada nesta fase não havendo mais uma vez a presidência gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores deputados e deputadas nessa nossa reunião ordinária mais uma vez nossos agradecimentos cumprida assim a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina assim a lavratura dos trabalhos desta manhã boa tarde muito obrigado a todos obrigado 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 Obrigado.